Eu estou aqui no M&M's com a Lulô e ela está em dúvida aí qual que escolhe, o que é que leva. O que é isso aí Lulô? Qual que é a M&M's com a Lulô? Hã? Eu pego. Ah, esse aí é para virar assim, para cair para dentro? É. Bacana, hein? Vamos rodar mais. Vamos rodar mais, vamos? Cadastro M&M's. Põe, ela está aqui. A loja é imensa. E ela não decidiu ainda o que ela quer. Uma moça vazia. Ai, ai, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá em cima, Lulô, para ver o que tem lá em cima. Bora? Vamos lá. Vamos lá em cima, ver o que tem lá em cima. Bom, chegamos aqui no segundo andar, vamos ver o que a Lulô vai escolher para ela aqui no M&M's. E aí, Lulô? Está em dúvida? Olha aí. Olha aí que bacana, ó. Já vem com o M&M's, como ficou o M&M's? Hã? Já vem com o M&M's. Olha os copinhos aí, ó. Olha os copinhos aí, ó. Também. Fone de ouvido, papai. É, fone de ouvido. Você quer um da M&M's? Não? Uai, Lulô, você não quer nada. O que a gente veio fazer aqui, na verdade? Hã? Escolhe, pai. Pensa na criatura com dúvidas. Aí, Lulô, ó. Saquinho ali, igual as meninas pegaram ali, ó. Saquinho ali, ó. Olha lá as meninas lá, o saquinho delas, ó. Tomara que ela não queira isso, que tá caro pra caramba. Quanto que tá, Lulô? Quanto? Vinte e quatro doletras. Vinte e quatro doletras. Você quer, pai? Quer? Não, aí você compra os M&M's e coloca aqui dentro, ó. Puxa pra trás mesmo. Puxa pra trás. Aí, ó. Viu? Coloca aqui dentro. E os M&M's vão caindo aqui embaixo, ó. Compra pra você, mas será que vai caber na bagagem? Cabe, né? Agora vamos lá pegar os M&M's pra colocar aí dentro? Ó, e tem um menorzinho, né? Melhor, ó. Porque aí cabe na bagagem. Você ainda é menor? É do mesmo tamanho? É? E aí? É, do mesmo tamanho. Tentei, mas é do mesmo tamanho, então vamos lá. Aí, gatinha. Agora você pega os M&M's aí, ó. E coloca dentro. Entendeu? Entendeu? Pede pra titia. Vamos lá? Vai lá ela agora escolher os negocinhos dela. Vai lá, papaizinho. Deixa eu pegar a bolsa pra você. Dá aqui. Dá aqui a bolsa. Isso. Se você precisar de ajuda, você pede a moça, tá? Vamos lá. Vai cair não? Olha aí. Opa! Não tem nada não. Caiu lá embaixo e eles depois pegam novamente. Aê! Aprendeu! Isso. Tá bom, pega outro. Mas ele também roubou. É, não. Mas aqui o tanto aqui, ó. É porque são meninos. Não tem nada. Ah, não. Não tem nada. Não tem nada. Não tem nada. Olá! Olá! Só que você sabe que você pagou 20 dólares. Em qualquer coisa na estrada, você pode nos comprar um pouco por 5 dólares. E você pode me dar uma bolsa para você. Obrigada. Obrigada. Vai, pai. Segunda rodada. Eita, poxa! Esse é de limão, amor? Não, esse é só verde. Ah, só verde, só. Eita, seu paizinho! Vamos lá, o próximo, qual é? Aê, gatinha! É isso, amor! O próximo é o amarelo? É isso, amor! O próximo é o amarelo? Aqui, ó! Ainda tem mais, Lu? Só! Não vai caber no saco, não! Só! Qual mais você vai pegar? Minha filha, mais não vai caber no pacote, meu amor! Tá bom, pai, tá bom! Não vai caber, não! Tá bom, pai, tá bom! Não vai caber, não! Tá! Então, beleza! A gente vai pagar lá, então, o M&M dela e chegar no hotel... E chegar no hotel, a gente... A gente vai comer M&M's! É! Tá bom, minha princesa? Vamos lá, então! Vamos pro caixa! Pera aí, papai! Tem que pegar um minutinho aqui! Ah, tá! Aí, você pede pra a titia amarrar, não? Ou é você que amarra? Então, né? É você mesmo? Pede pra titia! Olha lá! A titia ali, ó! É ali, amor! Ali, ó! Ok? Então, esse é o M&M daqui de Nova York! A gente vai ali pagar e vamos pro hotel pra minha filha fazer a festa! Põe em M&M's! Bye, bye!